Olá pessoal, então estamos hoje falando com o secretário de agricultura e pecuária do estado do Maranhão, Flávio Viana, que vai nos contar um pouco sobre essa riqueza que o estado tem trazido não só para São Paulo hoje, mas para o Brasil todo. Olá secretário, tudo bem? Tudo bem, sem dúvida alguma o nosso estado do Maranhão tem uma riqueza imensa, começando pelas riquezas naturais, que nós temos 12 bacias hidrográficas, nós temos um porto que é um dos melhores do mundo, nós temos além disso um clima que é favorável à produção de fruticultura, da agricultura no estado como um todo, e sem dúvida alguma nós temos muitos produtos, muitas frutas que são peculiares em nossa região. Eu quero dar como exemplo a banana de Intinga, que é uma das maiores produções do nosso estado, eu queria destacar ainda o abacaxi de São Domingos e Turiaçu também tem uma produção excelente à qualidade, então são produtos que nós temos característicos do nosso estado que são destaque. Nós temos o açaí e muitos outros produtos que tem uma grande produção e com capacidade de crescimento imensa, e nós estamos nos últimos meses trabalhando intensamente para melhorarmos a nossa fruticultura do nosso estado, tanto é que no mês de março nós tivemos a aprovação do plano de desenvolvimento da fruticultura, e o objetivo disso é justamente desenvolver todas essas potencialidades que nós já temos, que é natural do nosso estado e que se dúvida alguma, colocarmos em prática nossas estratégias desse plano, nós vamos desenvolver a nossa fruticultura do nosso estado. A gente sabe também, secretário, que a fruticultura é muito forte no estado, mas a gente entende que a soja e o milho também têm crescido muito lá, você pode nos contar um pouco sobre isso também? Sem tudo alguma, o milho, a soja têm crescido muito, tanto é se a gente olhar nos dados estatísticos dos últimos 10 anos de exportação, os números que mais crescem é justamente esses dois itens, então nós observamos que é uma cultura que é essencial para o nosso estado, cresce a largos passos e nós estamos aqui justamente para divulgar isso, para incentivar, para melhorar a questão da segurança jurídica dos nossos próprios empresários e certamente para condições para que eles possam continuar crescendo. Sim, só lembrando pessoal que o Maranhão está aberto também para investimentos aí, terras super férteis, tecnologias de ponta para vocês que querem aí estabelecer a sua lavoura lá, tanto de fruticultura quanto de agro também, grãos, enfim, o secretário vai contar um pouco mais sobre isso para a gente, os benefícios também que o estado traz para esses investidores. O nosso benefício principal nos últimos meses, nos últimos anos que a gente tem trabalhado é a segurança jurídica, sem segurança jurídica os empresários não aparecem, não se fixam no nosso estado, o nosso governo, o governo Carlos Brandão, tem trabalhado intensamente isso em todas as secretarias para dar segurança jurídica e política para que os empresários venham e se fixem de vez em nosso estado. Sim, e o Maranhão só tende a crescer, né? Sem dúvida alguma, só tende a crescer, tanto é que dentro desse plano de fruticultura nós temos vários outros planos, várias outras estratégias que vão favorecer esse crescimento. Oi pessoal, está com a gente agora a Juliana Neves, ela é assessora especial do governo do Maranhão e vai contar para a gente um pouco sobre os incentivos que estão tendo para os investidores novos com o Simplifica Maranhão. É isso? Conta para a gente um pouco sobre isso. Então, a gente primeiro está muito feliz em participar dessa feira, é a primeira grande feira que o Maranhão tem a oportunidade de participar, a gente está muito feliz com o que a gente vem colhendo aqui de resultado já nesses dois primeiros dias, né? E a gente tem um programa muito importante, né? que o governador Carlos Brandão teve recentemente lançado dentro do estado, que é o Simplifica Maranhão. O Simplifica Maranhão é um programa que dá ao investidor uma segurança jurídica, né? Principalmente no que diz respeito à burocracia do estado, aos licenciamentos ambientais, por exemplo, que tem trazido uma desburocratização e uma simplicidade na hora de conseguir tratar o investimento dentro do nosso estado. Então, a gente tem tido grandes investidores investindo ali, né? A nossa fruticultura é uma delas, né? Que a gente veio trazer aqui para São Paulo as nossas frutas, mas a gente tem outros grandes produtos lá para apresentar. E o investidor tem ficado muito feliz com isso, porque tem desburocratizado, né? E isso tem trazido benefícios não só para ele, mas para a gente como estado. E lembrando, pessoal, que o Maranhão é um estado que está crescendo muito no agro, e a gente tem a Juliana aqui para contar para a gente um pouco sobre os números também, não só em fruticultura, como também em grandes culturas, como soja, milho, né, Juliana? Exatamente. Nós somos hoje grandes produtores de soja, de milho, né? Temos tido grandes benefícios também na área algodoeira, né? Nas culturas de algodão do Maranhão. E em relação às nossas frutas, a gente tem frutas, por exemplo, nós somos grandes exportadores de banana, né? Nós temos hoje a cultura que a gente mais exporta, né? Nossos números são significativos, sim. E a gente tem condições hoje de atender não só o mercado interno, mas o mercado externo. Então, tratando um pouco das nossas potencialidades, recentemente o governador também fez a... Lançou o nosso plano de fruticultura no estado, que pra gente foi muito importante, porque nos próximos 10 anos a gente tem a intenção de exportar frutas que as pessoas pouco conhecem, né? A gente tem o nosso cupuaçu, a gente tem o nosso açaí, mas a gente também tem o bacuri, que pouca gente conhece, né? Então, a gente tem condições hoje de gerar investimentos dentro do estado, com potencial gigantesco de solo, de clima e de outras... Em outras áreas também, além da desburocratização, como eu acabei de falar. Então, a gente tem intenções agora, a partir da Fruit Attraction, que foi o start nosso, mas a gente tem a intenção de participar de outras feiras, inclusive internacionais. Nós já fomos convidados agora pra participar da feira latino-americana também, e mais uma recentemente, agora em agosto, que nós vamos ter também. A gente tem as nossas feiras dentro do estado, que a gente tenta potencializar as nossas culturas, mas agora o Maranhão começou com tudo, né? E a gente precisa levar, não só os números, mas a gente precisa atrair os nossos investimentos pro Maranhão, através disso que a gente veio mostrar aqui. Então, nós temos aqui, nós somos, o Maranhão hoje, grandes produtores de banana. Hoje é o nosso carro-chefe no estado. E nós produzimos em 2022 cerca de 75 mil toneladas de banana, e estamos prontos pra distribuir, tanto no mercado nacional, quanto no mercado internacional. Aqui, a gente tem o nosso abacaxi de Turiaçu, né? Olha só o tamanho, gente. Como esse abacaxi é lindo. Esse é o abacaxi que a gente produz no nosso estado, e ele é o único no mundo. Esse abacaxi é o abacaxi mais doce do mundo. Você não vai encontrar em lugar nenhum no mundo abacaxi tão doce quanto esse. Mas a gente tem também o nosso abacaxi pérola. Nosso abacaxi pérola também produzido no estado. E a gente também tem muito orgulho disso que a gente tem produzido lá, porque no ano de 2022, inclusive, nós produzimos mais de 56 mil toneladas de abacaxi, atendendo ao mercado nacional. Então, nós estamos prontos pra produzir muito mais. E aqui, a gente tem o nosso orgulho. É o açaí. Aqui nós temos a semente do açaí. E nós temos o galho, de como ele vem. O açaí também é um produto nosso, um produto do Maranhão, que a gente trouxe pra mostrar nessa feira. Mas o mais importante é que a gente também tem produzido bastante no estado. São mais de 18 mil toneladas de açaí sendo produzidos no Maranhão todo ano. E que a gente tem orgulho de dizer que ainda é extrativista, mas a gente também tá querendo levar pro mundo conhecer e produzir um pouco mais. Assim como o açaí, a gente tem também um produto oriundo do extrativismo, que é o nosso cupuaçu. Cupuaçu é um fruto muito importante pro estado. Ainda no oriundo do extrativismo, mas extremamente importante na produção de cosméticos, na produção de sorvetes, na produção de licores, de bebidas em geral. Gente, o estado do Maranhão tem produzido várias frutas. Uma delas é a nossa melancia. Essa melancia é produzida no município de Arari, no Maranhão, e também tivemos em 2022 14 mil toneladas de melancia produzida no estado. A dona Ana Rosa, que é produtora, inclusive pequena produtora no estado do Maranhão, tem nos ajudado a divulgar um pouco da nossa melancia, que tem uma grande importância econômica pro estado. Mais um grande produto aqui do estado do Maranhão é o nosso cacau. O nosso cacau tem um sabor inigualável e a gente tem algumas empresas também produzindo subprodutos do cacau, como o chocolate, por exemplo. A gente tem aqui o chocolate. Mais um produto do estado do Maranhão, a gente trouxe aqui pra ser conhecido, pouca gente conhece, é a pitomba. A pitomba é um produto basicamente extrativista do nosso estado. Não existem subprodutos que possam ser beneficiados através da pitomba, mas é um fruto muito saboroso e que a gente, principalmente lá no Maranhão, come com muita frequência. Ainda oriundo do extrativismo, a gente tem três frutos muito importantes pra nossa economia. A jaca, a nossa manga e o nosso maracujá. Muito importante, além da parte econômica, a gente tem uma parte social muito importante, porque é oriundo do extrativismo. Falando um pouquinho dos nossos subprodutos, que são originados das nossas frutas, a gente tem aqui uma gama de geleias, a gente tem a geleia de açaí, geleia de manga com pimenta, geleia de bacuri. Temos também aqui o nosso cacau, sendo colocado em destaque também pra produção de chocolates. Temos aqui uma empresa nossa do estado do Maranhão, Chocolate Tapuio, que nos apoiou em vir pra cá e trazer um pouco do nosso cacau. E a gente trouxe aqui uma mesa de produtos do nosso estado, produtos muito importantes pra economia, muito importantes pra nossa área social também. A gente tem produtos oriundos do Babassu, aqui, biscoitos, nosso café de Babassu. Aqui a gente tem um pouco a nossa farinha, que a gente normalmente consome com o açaí. Subprodutos também, a farinha do Babassu, o mesocarpo do Babassu. A gente tem o leite de coco do Babassu aqui, biscoitos em geral, também feitos do Babassu. Além de biscoitos veganos, olha só, nossos produtos, todos eles oriundos do Babassu. São produtos muito importantes pra nossa economia, principalmente pra nossa área social. Além das nossas frutas, da gente conseguir produzir subprodutos, né, de frutas, a gente tem também aqui uma sacola oriunda da palha do Buriti. O Buriti também é uma fruta muito importante nossa, que a gente cultiva pra fazer doces, geleias, cosméticos também, mas a gente produz, inclusive, as sacolas do Buriti, da fibra do Buriti. Olá, eu sou o professor Cláudio Belmino, estou aqui representando a UEMAS, estamos aqui na Fruit Attraction, esse maravilhoso evento, em que tivemos a oportunidade, né, e vou falar um pouquinho pra vocês aqui sobre o abacaxi, especificamente sobre o nosso abacaxi Turiaçu, né, que é um abacaxi bem diferenciado, produzido em uma região do Maranhão, né, onde ele tem um BRICS diferenciado em relação aos outros abacaxis que são produzidos no país. E o que a universidade faz hoje, né, o EMA em relação ao abacaxi? Nós temos projetos, esses projetos, eles estão trabalhando com a parte de propagação vegetativa do abacaxi, como vocês podem dar uma olhadinha aqui, em cultura de tecido, onde a gente tira o perfilhozinho do fruto, do abacaxi, e começa a propagar ele aqui em cultura de tecido. Após o crescimento, nós retiramos algumas dessas gemas, ele vai evoluindo, né, crescendo mais, colocamos em outro recipiente maior, onde vocês já começam a observar que tem a formação de folhas definitivas, sistema de enraizamento, e passa para outras etapas, até chegar ao ponto desse abacaxi, dessa muda ser levada ao campo. Esse é o objetivo. Esse projeto é uma parceria com o Porto do Itaqui, lá em São Luís, porque a ideia é a gente começar a produzir massalmente para se pensar numa possível exportação futuramente, né. Então, a universidade, ela tem esse papel importante, não só com abacaxi também, como com a produção de bananas, também nesse processo de cultura de tecido. uma técnica bem interessante, antiga, mas muito interessante, porque passa a produzir produtos com ausência de doenças, né, e produtos de alta qualidade genética. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri